Eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral o Comandante-Geral da Polícia Militar de Goiás, Coronel Marcelo Granja. Coronel, muito obrigado aqui pela participação. Nós convidamos o Coronel aqui para falar sobre ele, assumiu agora recentemente e várias mudanças foram anunciadas ontem, no momento de muita tensão, né Coronel? Sim, primeiramente agradecer pelo convite e mudanças na corporação são normais. Eu assumi o comando da corporação, essa não é a primeira, não vai ser a última. Nós vamos continuar fazendo mudanças, é lógico que nós verificamos os oficiais de destaque, os oficiais que estão à frente da nossa tropa e vamos fazer várias mudanças ainda. É lógico que temos que entender que quando nós chegamos no comando, nós temos os policiais, os nossos oficiais que trabalham diuturnamente, nossos policiais que combatem o crime 24 horas por dia e diante disso nós vamos verificando aquele oficial, aquele comandante que nós podemos aproveitar em outra localidade, outro regional, até outra assistência. Então isso é normal da Polícia Militar, mudanças são normais. Agora, no caso do COD, o Comando de Operações de Divisas, foi um comando que o senhor alterou e mudou aí, né? Trocou o comando, saiu o Tenente Coronel Edson, entrou ali o Major Hugo Bravo. E como é que a Polícia Militar está acompanhando essas denúncias que foram feitas aí nos últimos dias? Sim, na verdade, com relação àquela ocorrência do COD, nós não podemos generalizar. Ocorrências de confronto, nós temos, o infrator da lei é que decide se ele quer ser preso, se ele quer confrontar com a Polícia Militar. Mas é lógico que diante daquela situação, nós de imediato, os policiais foram conduzidos à congedoria para que pudessem prestar o seu termo de declaração, foi instaurado o devido inquérito policial militar, já estão à disposição deste inquérito. Qualquer juiz de valor, qualquer comentário meu aqui pode ser levado ou para uma possível culpabilidade que nós não temos que emitir juiz de valor aqui agora. Então já estão à disposição do inquérito policial militar, eles estão por conta do responsável e ele vai conduzir. E é bom lembrar que todos os confrontos que ocorrem, é instaurado de imediato um inquérito policial militar, ou seja, todos os confrontos que já ocorreram na Polícia Militar, já foram apurados ou estão sendo apurados. Agora, diante dessa situação, lá no COD, vai mudar o comando ou também vai dar uma mexida ali nos policiais que fazem parte desse grupo de elite? É, na verdade, quando nós designamos um comandante, o Lars, para comandar qualquer unidade da Polícia Militar, é lógico que aquele comandante tem alguns oficiais, alguns policiais que ele, muitas vezes o subcomandante, ele até escolhe o subcomandante, escolhe o subcomandante e a partir de então ele vai verificando se nós temos que estar transferindo um ou outro policial, vai depender do comandante que está assumindo lá agora. Então, o Major Bravo vai assumir o comando do batalhão, já vai verificar se ele vai pedir um subcomandante, se ele vai trocar um ou outro policial. Isso é o comandante que, ao assumir, que deve verificar e informar ao seu regional, que é o Coronel Saliba, ele é o comandante de operação encerrada, assim como todos os comandantes têm um comandante regional, que é um coronel, muitas vezes, que é encarregado de fazer essas solicitações ao comando da corporação. Agora, as mudanças não se restringem, no caso, ao COD. Aí, o senhor já também, já tem a mudança na corrigedoria e quais outras áreas da polícia que o senhor vai fazer aí, já a substituição? É, quando nós assumimos, já foram diversas mudanças. Ontem mesmo, nós já assinamos outra portaria com a designação de outros comandantes para a corrigedoria, para o colégio militar, para a Aparecida vai receber um novo comandante, Águas Lindas vai receber um novo comandante. Então, assim, as portarias, elas estão sendo confeccionadas de acordo com o que nós verificamos a intenção de oxigenar, de aprimorar uma ou outra técnica, uma ou outra operação na área. Então, nós estamos avaliando cada comando e essa não será a última. Nós vamos continuar fazendo mudanças, porque nós pensamos na instituição. E, principalmente, agora que nós já estamos com os alunos soldados realizando estágio, nós estamos, 700 alunos formados, já formaram, formaram, estão nos regionais trabalhando de ultimamente. Agora, nós estamos com mais 500 em todo o Estado fazendo estágio supervisionado. Estamos implementando ações. Nós estamos trabalhando, preocupados com a instituição, preocupados com a sociedade. É lógico que a ocorrência que ocorreu, essa do Código, não podemos desmerecer os nossos policiais militares por uma ocorrência, por todo o trabalho que o Código faz em prova da sociedade, quer seja no salvamento de pessoas, quer seja no combate duro contra a criminalidade. Nós não podemos, de importe nenhuma, uma ocorrência dessa, pegar todo um serviço da Polícia Militar e um trabalho, principalmente do comando de operações de divisa, e jogar que todos os confrontos forem daquela forma. Agora, Coronel, eu te conheço, eu sei que o senhor é um policial operacional, ou seja, é do dia a dia, não é policial de gabinete, como a gente fala. Como é que o senhor vai fazer para tentar separar alguém que fez coisa errada do restante da corporação que acaba, de certa forma, sofrendo as pancadas que, infelizmente, vêm quando acontece um fato desse? Como é que o senhor vai manter a autoestima da tropa diante de uma situação dessa? É como eu bem disse, o Lóris, a corrigedoria da Polícia Militar, assim que ocorre o confronto, ocorre o confronto, já é determinado, após o confronto já é determinado que instaure o devido procedimento, no momento que ocorre. E agora também a corrigedoria, ela tem um oficial de plantão 24 horas que representa o corrigedor, que muitas vezes agora ele vai estar deslocando nesses locais para verificar, fazer um acompanhamento, principalmente nesses locais de confronto, mas de modo que eu quero deixar bem claro, todos os confrontos que ocorrem, que ocorreram, ele é apurado através do inquérito policial militar. Agora nós, mais uma vez eu falo, não vamos emitir e ficar jogando de forma generalizada que todos os confrontos da Polícia Militar, falando mal de todos os confrontos, o infrator dali ele escolhe se ele quer confrontar com a Polícia Militar ou se ele quer ser preso. Então eu quero, mais uma vez, falar aos nossos policiais militares que estão no combate 24 horas por dia nas ruas. Continue no bom combate, continue protegendo a nossa sociedade, continue fazendo um trabalho de prevenção, ostensivo. Contem com esse comandante-geral. Eu queria agradecer você, Aloysio, por esse momento, porque muitas das vezes ficam fazendo a mesma, batendo na Polícia Militar como se todos os confrontos fossem forjados e não é verdade. Não é verdade. Nós temos valorosos policiais que combatem a criminalidade 24 horas por dia. É uma Polícia Militar que tem que ser respeitada, respeitada e nós não iremos aceitar, em hipótese nenhuma, jogar mais de 165 anos de Polícia Militar, jogar numa vala comum como se fosse uma Polícia Violenta, uma Polícia que só vai para matar. Nós não iremos aceitar. Coronel, para a gente terminar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a população, porque diante dessa situação, alguns começam a dar opinião, todo mundo vira especialista em segurança pública numa hora dessa de tensão. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o público, para a população, diante do papel importante, porque eu costumo dizer, quando tudo dá errado, liga para o 190. Então, que mensagem o senhor deixaria para a população? A mensagem que eu deixo para a população é que hoje o Estado de Goiás, ele é referência a nível nacional, que os senhores devem ter orgulho desse Estado. Hoje nós somos considerados a melhor segurança de todo o Brasil. Eu cheguei agora há pouco de viagem, quando você vai para outros estados, se você ver como é que você é respeitado, o Estado de Goiás é respeitado. E eu quero deixar para a população o seguinte, é fruto de muito trabalho, é fruto de muito profissionalismo, é fruto de dedicação. E muitas das vezes a Polícia Militar, ela é polícia ostensiva e preventiva, mas nós somos também repressivos como temos que ser. O infrator da lei, ele vai decidir. Então, essa é a minha mensagem. Confie na Polícia Militar, confie no seu comandante que aqui está, no comando da corporação. E, mais uma vez, tornar o Estado de Goiás como o Estado mais seguro do Brasil, não é uma tarefa fácil. E nós estamos mantendo, reduzindo os índices de criminalidade e vamos continuar firme contra a criminalidade. Queria agradecer, Coronel Marcelo Granja, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui falar num momento como esse, em que, repito, todo mundo vira especialista em segurança pública, às vezes sem nunca ter entrado numa delegacia ou colocado a mão numa arma. Então, assim, o que aconteceu com os policiais do Código tem sim que ser investigado e está sendo. Agora, tem uma galera muito grande que dá o sangue, dá a vida, literalmente, dá o sangue mesmo, que muitos morrem aí para defender a sociedade. Coronel, muito obrigado e parabéns pela transparência, viu? Acho que é isso que a gente precisa, muito mais que agir é da transparência do que está fazendo. Muito obrigado aí por sempre atender aí o jornalismo da Record. Nós que agradecemos, a Polícia Militar está à disposição e, mais uma vez, meu, muito obrigado. Muito obrigado por eu poder estar aqui e passar para a população, continue confiando na Polícia Militar. Muito obrigado, Coronel Marcelo Grande, muito obrigado. A transparência é muito importante em qualquer situação, seja em qualquer atividade, em qualquer ramo, a transparência é fundamental e isso é bacana quando você vê a disposição do comandante vir aqui falar desse assunto com a gente. né?